É Vila Isabel É Vila Isabel É a festa do povo Que vai na rua sambar Que faz a Vila Isabel Para cima E quando o bolo desce em profissão É mais que Deus É a festa do povo Que vai na rua sambar Que faz a Vila Isabel Para cima E quando o bolo desce em profissão É mais que Deus É Vila Isabel Eu vim de muito longe pra contar Que perdi de cada fé E me deram gerações Divino amor que eu fano a saudar Vários de Deus no lugar Que vença as reis de outro Embriagado Eu bloquei a liberdade Sem qualquer solenidade Nos pudores de despir Prosperi pela colheita Ao chegar a nova era Tem o som da primavera Pra colher do futebol assim Foi o som das cordilheiras E o mal exorcizado Grande e ele no acheia O menino culturado Canto a força dos romeiros O clamor das regiões O cortejo azul e branco Arrastando as múltiplas Foi o som das cordilheiras E o mal exorcizado Grande e ele no acheia O menino culturado Canto a força dos romeiros O clamor das regiões O cortejo azul e branco Arrastando as multidões Certifiquei Certifiquei os guardiões Em festivais E danci nos rituais Levo a sorte do destino Dei oferendas Sobrei flores Fui vencer As barreiras que carei Pra vencer o desatilo Se cante ser a crença De um país inteiro Foi a vela dos altares Cantei ponto nos terreiros E o mal exorcizado E a morte colorida É nascer a veridade Transcendi a promovida A cheia dos fevereiros Fantasia imortal Dos pecados brasileiros O sagrado é carnaval A cheia dos fevereiros Fantasia imortal Dos pecados brasileiros O sagrado é o Brasil É a festa do povo É a festa do povo Que vai pra rua sambar Que faz a vila Isabel alta E quando o mundo desce em posição É mais que devoção É a festa do povo Que vai pra rua sambar Que faz a vila Isabel alta E quando o mundo desce em posição É mais que devoção Eu vim de muito longe pra contar E bebi de cada pé E brindei com relações Devido ao amor Poupando a saudade Vai me prevenciar Viva essas religiões Embiagando eu vou A morte é verdade Sem qualquer solidão Vamos dar um futuro Os olhos lindas de mim Profeirei pela surreita Ao chegar a nova era Eu sou da primavera Dara dofeira a florentina Luz por as coutiniárias Biu mão é só esse zedro De dinheiro em lua cheia Um menino cultuado É só a força do Romeu O camão tem desde hoje O corteiro azul e branco Arrascando as multidões Luz por as coutiniárias Biu mão é só esse zedro De dinheiro em lua cheia Um menino cultuado É só a força do Romeu O camão tem desde hoje O corteiro azul e branco Arrascando as multidões Santifiquei os gladiões de festivais E danzei nos rituais Leva a força do destino E as feridas do vento E o desejo Mas darei o brincadeiro Pra desejo desativo Simplesizei a crise de um país inteiro E a leal dos altares Cantei quanto nos tereiros E um vale na saudade E a morte foi a vida E a morte foi a eternidade Cancei a própria vida A chefe se reverei Fantasia imortal Dos pecados brasileiros O sagrado é carnaval A chefe se reverei Fantasia imortal Dos pecados brasileiros O sagrado é carnaval É a festa do povo Que vai pra rua sambar Que faz a vila Isabel alta E quando o modo desce em posição É mais que devoção É a festa do povo Que vai pra rua sambar Que faz a vila Isabel alta E quando o modo desce em posição É mais que devoção É a festa do povo Que vai pra rua sambar Que faz a vila Isabel alta E quando o modo desce em posição É mais que devoção Somos eternos herdeiros da vila Isabel É a festa do povo Que vai pra rua Que vai pra rua Que vai pra rua Que vai pra rua